Mais recursos. Depois de mostrar tudo isso, ainda temos um grupo chamado texto. Nesse grupo texto, temos a opção caixa de texto. Sempre lembrando que nós estamos estudando a guia inserir. Clica na guia inserir, grupo texto. Quando eu clico em caixa de texto, agora eu posso escolher uma caixa de texto simples, por exemplo. Digitar um texto, como eu estou fazendo nessa caixa de texto, e depois clicar nessa caixa de texto, porque ela pode flutuar pelo documento. O usuário pode clicar e arrastar essa caixa de texto para a posição desejada. Então, você clica e vai arrastando a caixa de texto para a posição desejada. Por isso que ela se chama caixa de texto. É como se fosse uma caixa, um retângulo, só que dentro você coloca texto. De novo, cliquei na guia inserir. Ainda falando sobre o grupo texto, nós podemos também, e aqui eu acho uma coisa muito interessante, usar outros recursos, como, por exemplo, o usuário poderia explorar o que nós chamamos de partes rápidas. Aqui onde diz partes rápidas, explorar partes rápidas, nós podemos colocar campos. E nesses campos, você pode botar algumas propriedades de documento, como, por exemplo, automaticamente colocar o autor. Quando eu escolhi, então, propriedades de documento, pedir autor, automaticamente ele inseriu o nome do autor que está registrado para essa versão do Word. No caso, meu nome completo, José Rodrigo Lara Sheffa. Perfeito. Observa de novo, então. Cliquei na guia inserir. Gostaria de colocar o nome do autor desse documento, de forma rápida, sem precisar digitar. Para isso, eu clico na guia inserir. Dentro do grupo texto, nós vamos, de fato, encontrar um recurso chamado explorar partes rápidas. Dentro desse item, tem propriedades de documento, e uma dessas propriedades é o autor, na qual ele rapidamente inseriu ali o autor. Então, esse recurso permite inserir campos nesse documento. Outro item. Temos também a possibilidade de fazer o que chamamos de capitular. Um capitular é a primeira letra bem maior do que o restante do texto. Para explicar o capitular, primeiro, nós vamos digitar aqui o texto numa fonte um pouquinho menor, porque já que o capitular deixa a primeira fonte num tamanho muito maior, vamos fazer um teste aqui com dois parágrafos. Observa, eu vou digitar primeiro um parágrafo, vou pressionar agora a tecla Enter, e digitar um segundo parágrafo nesse meu documento. Ponto final. Selecionei o primeiro parágrafo, vou clicar na guia Inserir, na opção Capitular. E ali eu vou escolher o tipo Capitular. Percebe que o recurso Capitular é aquele que deixa o primeiro carácter do texto selecionado num tamanho bem maior que os outros. Recurso muito utilizado no início de livros, ou no início de matérias de jornal, revista, início de capítulos de livros, é muito comum, o primeiro carácter tem um tamanho muito maior que os outros. Isso a gente faz aqui no Word através do recurso chamado Capitular, como a gente acabou de observar aí nesse exemplo. de plantar. De nada. Legenda Adriana Zanotto